Vem aprender com graça E animação Faça parte da alegria Leve para casa essa grande missão Vem a gente só aprendi Pra crescer e ser feliz Conhecer de tudo um pouco Pra saber onde se bota o nariz Matemática, português História e geografia Tem também literatura Ecologia e astronomia São alguns conhecimentos Desse grande universo O saber garante a gente Liberdade de viver em prosa e versos Vem a aprender com graça Entusiasmo e diversão Como quem brinca de roda, carrinho, boneca ou joga o pião Aprendizado não custa caro Vale a pena empreender Um pouquinho de tempo e atenção Pra que as coisas da vida você possa entender Vem a aprender com graça Entusiasmo e diversão Entusiasmo e diversão Como quem brinca de roda, carrinho, boneca ou joga o pião Aprendizado não custa caro Vale a pena empreender Um pouquinho de tempo e atenção Pra que as coisas da vida você possa entender E aí Aprendedor não custa caro Obrigado.